A Américo Martins, que passou a madrugada inteira acordado assistindo ao debate, vai nos falar como está repercutindo. Eu tentei conversar com alguns especialistas, Américo, todo mundo me diz, é, o Trump foi bem naquele ponto, a Câmara foi bem no outro ponto. Fica difícil dizer se alguém venceu esse debate. Pois é, Uribe, muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Foi um debate, até certo ponto, equilibrado. Os dois candidatos trocaram muitas farpas, trocaram acusações, usaram dados falsos, foram econômicos com a verdade e fizeram poucas propostas. Mas a candidata Kamala Harris foi mais feliz, talvez, em conseguir implementar a sua estratégia. Ela tinha se preparado para esse evento, imaginando que ela poderia provocar o ex-presidente Donald Trump em alguns pontos, tirá-lo um pouco ali do sério, irritá-lo. Usar uma tática que ele usou em muitos debates, ele usa isso com frequência, inclusive tentando desqualificar o oponente. E ela conseguiu, de fato, tirar ali um pouco do equilíbrio do Donald Trump. Ele perdeu algumas oportunidades, inclusive em áreas que eram muito importantes para ele, em que ele teria uma força maior, inclusive pelas pesquisas, como é o caso da economia. E ele acabou comendo ali, pegando a isca que a Kamala Harris jogou dentro desse debate e acabou gastando muito tempo respondendo a ela, ao invés de tentar fazer algum outro tipo de proposta. Então, a Kamala Harris talvez tenha se beneficiado um pouco mais, inclusive porque ela era menos conhecida do que o Donald Trump. Todo mundo já conhece o Donald Trump desde 2015. Ele não para de fazer discurso, dar entrevista, participar de debates. E a Kamala Harris, embora seja vice-presidente dos Estados Unidos, apareceu muito menos nesses últimos anos. Então, existia ali um interesse maior em saber quais eram as posições dela. Ela também partiu para a ofensiva, conseguiu ali segurar o tranco ali de um debate contra um candidato completamente fora ali dos padrões comuns, que é o Donald Trump. Então, talvez tenha tido uma ligeira vantagem para a Kamala Harris, mas foi muito equilibrado, Uribe. Não acho que é possível dizer que alguém ganhou ou ganhou de lavada esse debate. É muito raro, inclusive, isso acontecer nos debates. Ela pode ter tido alguma vantagem maior, mas a grande dúvida, Uribe, é a seguinte. Eles conseguiram, eventualmente, mudar o voto daqueles eleitores que estão indecisos? Esses são os eleitores que vão decidir essas eleições, especialmente nos estados pêndulo. E isso eu tenho sérias dúvidas, viu, Uribe? Eles falaram muito para os convertidos deles, em especial o Donald Trump, que manteve um discurso muito parecido. Em alguns momentos, ele falou exatamente as mesmas coisas que tinha falado durante aquele debate fatídico com o Joe Biden. Ele não conseguiu se adaptar à nova candidata. Isso ficou claro ontem. Acordo contigo. Eu assisti o debate até o final aqui na CNN Brasil e era uma surpresa, era o debut de Kamala Harris. Então, por isso que ela causou uma boa impressão nesse primeiro debate. Trump todos nós conhecíamos, mas você tem razão. Ele não respondia a nenhuma pergunta exatamente o que era perguntado. Estratégia dele. E aí vai na linha do que você disse, que chama bastante atenção. Américo, os dois faltaram com a verdade em vários momentos. Américo, a CNN fez uma pesquisa para mostrar quem superou quem nesse debate? Sim, Uribe, fez três pesquisas. Temos três dados para mostrar. Gostaria que os colegas aí do Switcher, da parte técnica, colocassem esses dados no ar. A gente mostra que é uma pesquisa que a CNN conseguiu e levantou, mostrando que uma boa parte dos eleitores acredita que a Kamala Harris venceu esse debate. Ela tem mais de 60% de aprovação ali, de pessoas que acharam que ela venceu o debate. Isso, eleitores registrados que pouco antes do debate se diziam divididos, 50% para cada lado e apenas 37% acreditaram que o Donald Trump venceu. Só que tem outros dados, Uribe, e um deles que em especial eu gostaria de chamar a atenção. Um fato que mostra que mais de 80% dos eleitores disseram que o debate não muda a sua posição na votação. Não vão mudar de opinião por conta desse debate. Eles já estão com o voto consolidado ou para o Donald Trump, no Partido Republicano, ou para a Kamala Harris, no Partido Democrata. Então, é este o ponto que eu gostaria de dar bastante ênfase. Era um momento para os dois candidatos tentarem atrair esses eleitores que estão indecisos. Muito poucos, como vocês estão vendo aí nos números na tela, acreditam que poderiam eventualmente mudar de voto. Menos de 20% dizendo que vai considerar, menos de 5% dizendo que mudou de voto. Então, foi uma oportunidade para eles tentarem conseguir esses votos dos eleitores mais moderados, eleitores mais indecisos, mas eles não conseguiram fazer isso, como esses mais de 80% que dizem que não vão mudar o voto, mostram nesse resultado da pesquisa, Uribe.